Eu queria começar esse vídeo aqui mostrando pra vocês uma cena de cima, onde tudo exatamente está lotado. Tudo! E a gente levou muita sorte de achar essa vaga que eu tô aqui muito rápido, porque... Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá tudo lotado aqui. A cidade toda tá assim. Se você olhar o outro lado, tá tudo lotado também. E não para de chegar carro, mano. Só que deixa eu te falar que em volta de tudo é estacionamento, tá do mesmo jeito. Cês acreditam? Eu não consigo subir aqui muito alto, porque é zona de helicóptero aqui, mas... Dá pra vocês terem uma noção. Seguinte, eu sou EduCoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje a gente veio aqui no Outlet e tá lotado. Como eu já mostrei pra vocês, eu queria subir o drone um pouquinho mais alto, só que eu não consigo, porque aqui onde eu tô, passa muito helicóptero. E aí, por segurança, é recomendado a gente não subir tão alto. Mas, gente, o negócio é gigante. Em volta tudo, tá tudo lotado. E quanto mais gente tem, mais gente chega. Eu tô de cara. Eu vim aqui pra Didas procurar um tênis pra comprar, porque eu acho que a gente vai ficar mais tempo na fila do que procurando tênis. Mas essa daqui é muito melhor que a outra que a gente foi. Tem muito mais coisa. Tem dois Outlet aqui em Orlando, gente. Um que eu fui e não tinha o tênis que eu queria. Aí a gente tá vindo nesse aqui. Eu quero ver aquele de treinar, sabe? Como chama? Ultraboost. Lá no Brasil custa milão. Vamos ver quanto tá custando aqui. É esse? Quanto custa aí? 160 dólares. Ai! Todo preto. É esse mesmo que eu preciso. Será que tem promoção? Aqui, ó. Ah, ele é excluído das promoções. Só testei ele, gente. Tipo assim, aqui em cima tá apertado, mas aqui tá sobrando muito. Então não dá pra usar ele. Vai ter que achar o do modelo. Vai ter que guardar, mas esse aqui tá caro também. Esse modelo aqui tá tipo 900 reais. Tá quase o mesmo preço no Brasa. Guarda lá pra nós. Se o preço tá igual, não compensa comprar. Compensa comprar lá, porque daí você não vai ter que levar na mala. Agora se achar por 100 dólares, aí fica metade do preço. É que essa versão aqui que eu coloquei no pé agora é uma versão nova. Então provavelmente não tem no Brasil ainda. Mano, não tem, mas... É, tem as outras versões da Ultraboost. Todos são 999 reais. É, isso é milão. Caramba, é muito caro, né, mano? Ó, um desse aqui compensa mais, ó. 90 dólares, vai sair bem mais barato que lá. Olha, gente, eu achei ele, ó. É o que tem no Brasil. Esse aqui custa milão. E aqui tá 90 dólares. Ou seja, tá metade do preço. Só que o problema é que não tem meu número. Eu já procurei aqui em tudo e não tem. Mas teria que ser esse aqui, ó. E ele é bem mais flexível. Eu acho que ele serviria certinho. Que pena! É esse aqui, ó. Que é o que custa milão no Brasil. Ah, esse aqui. É metade do preço, ó. Quanto tá? 180? 90 dólares. Tá metade? Uuuu, bom. Só que não tem meu número. Vamos procurar. Eu acho que eu vou pegar outra cor, mano. Pode ser também, hein? O azulzinho também é bonito. Mas acho que não é muito só a cara. Eu tô na captura aqui pra encontrar tênis por dois motivos. O primeiro é que eu não encontro tênis no meu número lá no Brasil. É muito difícil. Aqui já é difícil. Lá é pior ainda. Só que aqui eu consigo encontrar na internet ainda. Lá nem na internet. E o segundo motivo é que eu só vim com um tênis. Eu ia trazer dois, mas eu falei. Ah, mano, eu não vou trazer não. Porque lá eu acho tênis baratinho pra comprar, sabe? E agora eu não tô conseguindo encontrar tênis nenhum. Então eu tô na captura aí de um tênis. Não sei se eu vou conseguir encontrar hoje. E eu preciso também me inscrever na academia. Pra amanhã a gente já começar a puxar os pesos. Porque a gente já tá muito parado aqui, mano. A gente já tá horrível. O Portuguinha tá na bolé aqui levando a gente pra outra loja. Vamos ver se a gente encontra. Mas eu tô desistindo já, Portuguinha. Igual você me disse. A esperança é a última que morre. Tem que ter fé. Eu acho que o que me deixaria bem aqui agora seria passar ali, sabe? Pegar um burgão. Da onde? Qualquer lugar. Um shake-shack, assim pode ser. Eu não passo o shake-shack. Ou não? Não, ele é na frente. Ele é na frente. É você que manda. E o BurgerFi também. É só você falar e eu já... Viram? Que melhor não, né? Você que manda. Mas ajudaram, hein? Ia, ia ajudar muito. Imagina o meu que cheque de morango agora? Rapaz. Melhor, vamos pra academia. Vamos embora, ué? Não hoje, só se inscrever mesmo. Onde você for eu vou. Onde você fala que você vai eu vou. Tá assim, você que manda. Ah, não fala nada. Eu te chamei hoje cedo pra acordar, você nem acordou. Acordei? Eu não lembro agora. Acordei. Passei num Starbucks, pegou um negocinho pra comer porque eu tava morrendo de fome. Eu não tinha percebido uma gerada na hora de eu comer já. Eu tenho hora pra comer, tá, gente? Mas em compensação, passei na academia, me inscrevi e amanhã eu já volto pros meus treinos. Vamos recuperar o tempo perdido aí. Fui lá, já fiz a inscrição e aproveitei e filmei a academia toda pra mandar pro personal. E o que vocês estão vendo aí é a academia que eu vou treinar. Mano, gigante o bagulho. Eu acho que tipo assim umas 5 salinhas diferentes. Um monte de aparelho. Eu tive que ir andando assim pra perto assim porque senão eu não conseguia enxergar tudo não. Tinha muito aparelho e era bem separadinho assim, sabe? Então eu acho que aquela academia deve lotar de manhã. Não sei como que deve ser. O cara falou que o horário mais movimentado é entre as 8 e as 11. Vou tentar chegar lá pelo menos umas 10 da manhã pra pegar o fluxo indo embora, sabe? Vamos ver se eu consigo. Por causa do final do ano, a cidade tá super lotada. Eu e o Português não tem ideia do que a gente vai fazer no final do ano porque a gente não planejou absolutamente nada. E a gente veio com o dinheiro contado assim, sabe? Só pra passear e gravar vídeo pra vocês. Então meio que a gente tá sem saber o que a gente vai fazer. Talvez não faça nada. Aqui eu também não ligo. Acabou quem? Não, obrigado. Você lembra o que é isso? Lembro. Você lembra do gosto? Lembro. Acho que não, hein? Não, o meu queridinho tá aqui do lado. Acho que sem café seria melhor. Que homem moderno que é isso que não gosta de café? Eu não gosto de café. Pra me manter acordado, eu prefiro outra coisa. Que é mais perigoso que café. Energético. Isso é, muito açúcar. Tá louco? Não, tem o zero açúcar. Acelera o coração, não acelera? Acelera. O Português quer estar aqui do lado, ó. Strawberry, essa aí. Não, faltou o suquinho de limão. É gosto, né? Gosto não se escute. Gosto não se escute. Tem como pedir de duas formas, gente. Com água e com suco de limão. Eu prefiro com água. Eu prefiro com suco de limão. Gente, de verdade, né? Preciso de um chinelo. Mas sabe o que me dá raiva? Você se programa pra viagem, você faz tudo certinho. E ainda assim dá errado. Tem alguma coisa que vai dar errado. No caso, nossa, aqui foi várias que deram errado. Então é isso, me dá raiva. Eu vou ligar esse arco no quente. Mas sem reclamação, né? Eu só fico frustrado mesmo. Porque realmente, a gente se programa, faz tudo certinho. E aí, no final das contas, tá tudo errado. Não adianta se programar. Se se programar, ficar com neura na cabeça é só pior. Meu amigo Leco falou isso. Quando você fica com muita neura na cabeça, você se preocupa duas vezes. Não, na verdade, não é assim a frase que ele falou. É mais ou menos, tipo... Quem se preocupa com excedência tem dois problemas. Um antes, né? Porque você tá se preocupando antes. E depois, na hora que acontecer, o bagulho. Então, sem se exaltar. Próxima viagem que tiver, eu vou arrumar minhas coisas uma boa. E já vou ficar esperando assim que vai dar tudo errado. Pelo menos eu chego no hotel, checo tudo que tem certinho. Faço uma lista, nota, com caneta e papel mesmo. Pra gente ir lá no mercado comprar tudo que tem. Porque eu já fui no mercado umas três vezes e eu sempre esqueço. É bizarro como que a minha cabeça funciona. Mas tudo bem. Nessas horas aqui que a gente fica descalto, que a gente lembra. É um frio danado, um chão gelado e a gente aqui. Amigos, hoje eu tô aqui pra revelar pra vocês o nosso itinerário. O que a gente vai fazer aqui nos Estados Unidos. Muita gente me pergunta onde que eu vou, o que eu vou fazer, onde tá, tá, tá. E hoje eu tô aqui pra revelar pra vocês. Sem enrolação, sem causinho. Por quê? Porque normalmente eu não falo. Mas eu não falo não é porque... Ai, eu quero fazer suspense. Não, eu não falo porque eu não sei se vai dar certo. Eu só falo depois que eu compro o bagulho e depois que realmente dá certo, entendeu? Pra não chegar e depois falar... Então eu tô aqui hoje pra revelar pra vocês o que a gente vai fazer nessa viagem nos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Final do ano vai rolar e tudo mais. A gente vai estar aqui em Orlando. Não vamos fazer absolutamente nada. Se tiver alguma festinha por aí, a gente vai e tal. Mas não vou gravar, né? Porque não tem como. É muita música, muita brunheira. E a cidade toda para. Então, final do ano, a gente vai estar aqui em Orlando. Inevitados, a gente vai estar aqui mesmo. Saindo do final do ano, vai passar um tempinho. A gente vai partir pra Califórnia. E eu vou ficar mais ou menos aí um dia na Califórnia. A gente vai pegar um hotelzinho lá, ficar por lá mesmo. Turistar mesmo. Pegar um carro, dormir e tal. Papapá, papapá. E nisso, a gente vai pegar o carro e vai subir para Big Bear Lake. Que no caso, é a montanha lá onde tem neve. Que a gente já foi várias vezes. Só que das últimas vezes que a gente foi nessa montanha, eu ficava o quê? Dois, três, um dia no máximo. Eu nunca fiquei tanto. Porque todo mundo que falava pra mim de neve, falava assim. Olha, Educo, você vai lá, fica três dias. Que é o mais legal, assim. O máximo, depois de três dias, já começa a ser o chaco, vai embora. E aí, nunca consegui ficar mais que três dias. Porque eu tinha isso na minha cabeça. Mas eu vi que isso aí é tudo lorota. E depende muito de você, do que você vai fazer. Como eu gravo, velho, três dias não é nada. A gente podia fazer acampamento na neve. A gente podia fazer uma fogueirinha pra assistir filme. A gente podia fazer várias e várias coisas. Então, tô indo pra neve. E vou ficar dessa vez, mais ou menos aí, uns oito dias. Ou cinco, no mínimo. Não sei se eu vou descer a montanha, porque eu não sei se vai ter dinheiro. Porque eu vou ter que alugar a casa, ainda vou alugar carro. Alugar hotel na Califórnia. E aí que tá o negócio, depois que a gente sair do Big Bear Lake, a gente vai voltar pra Califórnia, ficar mais um dia lá, pra pegar um avião pra voltar pra Orlando. Só que na hora de voltar pra Orlando, a gente vai ter uma conexão em Nova York. Então, eu vou ficar três dias em Nova York. E depois disso, a gente vai voltar aqui pra Orlando. Tá, então são... Isso mesmo. E depois disso, a gente não sabe se a gente vai pra Miami ou não. O Caio, amigo nosso, falou que a gente pode ficar na casa dele. Então, se a gente quiser dar um pulinho em Miami, a gente pode. O único problema é que aqui em Orlando, tá bem complicado pra alugar a casa. E vocês viram que eu peguei o carro do Christopher, pra gente ficar aqui rodando. Então, a gente não sabe se a gente vai conseguir alugar a carro aqui em Orlando, porque tá tudo lotado. Vocês viram como que tá o Outlet lá? Vocês viram como que tá aqui a bagunça? É por causa do final do ano? É por causa de Natal? É por causa dessas coisas tudo assim? Então, tá tudo lotado. E a gente não sabe se a gente vai conseguir carro. Se a gente conseguir carro, talvez a gente vá pra Miami e fique, sei lá, uns dois, três, quatro dias na casa do Caio. Mas a gente também não tem certeza. E tá frio, gente. Então, tipo assim, Miami aqui e Orlando não dá na mesma, porque Miami, o bagulho é praia. E praia com frio, né, não tem nada a ver. Então, é isso. O itinerário tá pronto, a gente vai subir pra Nova York, a gente vai pra Califórnia, a gente vai pra neve, só não vamos pra Vegas dessa vez, né? Porque chega de Vegas, né? Já fomos... Elas vão ser a gastar todo o seu dinheiro lá. Exato, exato. Eu não consigo gravar em Vegas, gente. Eu vou pra Vegas e falo, vou gravar um monte de vídeo em Vegas. Chego lá e fico jogando. Fico até horas, na noite, jogando no cassino, e aí eu não consigo gravar. Então, eu não vou pra Vegas. A gente tá aqui pra trabalhar hoje, nesse tempo todo, e eu não vou subir pra Las Vegas. Simples assim, porque senão eu vou dar perdido. E eu me perco. Minha cabeça, eu perco dinheiro, eu perco tudo. Se fosse lá pra ganhar dinheiro, né? Ganhar tudo, as pessoas vão ganhando tudo. E o dinheiro triplica, quadrilplica lá. É, mas não é assim que funcionam as coisas, né, gente? E como vocês sabem, o que faz em Vegas, fica em Vegas. Então, basicamente, não posso falar muito mais sobre isso. Esse é o nosso itinerário. Esse vai ser o nosso curso aqui em Orlando. Na verdade, nos Estados Unidos. Eu queria ir pra outros lugares, mas como o Português não tá com muita grana, a gente vai ter que fazer só esses cursinhos assim, que são mais baratos. Que já não são tão baratos. É, que já não são tão baratos. Então, vai sair caro do mesmo jeito. Então, é isso. Revelei pra vocês. É, e é igual eu falei. Eu não tava querendo fazer suspense, não. É mais porque eu não tinha certeza. É igual quando eu vou comprar o carro. Eu não gosto de fazer suspense do carro. É que eu não tenho certeza que eu vou comprar. E do nada, eu vou lá, não compro e eu fico como mentiroso. Imagina, o Edu falou, falou do bagulho, chega no final, não faz. É igual eu, falei que ia comprar um carro, só que deu tudo errado. E aí, eu fui mentiroso. Eu tinha que ter comprado o carro. Viu? Ficou como mentiroso. Então, agora, eu não falo nada. E olha que sou eu que pago, né? Não depende da minha mãe, não depende do meu pai, não depende de ninguém. É eu que vou lá e pago. Mas, mesmo assim, não falo, porque enquanto não der certo, não faz. Você já viu que a gente, tipo, ó, ficou preso no aeroporto, perdemos o voo, tá ligado? Isso daí é zóio gordo pra mim. Isso daí é inveja. Aí, os caras ficam indo assim, ó, de zóio gordo, foi no Portuga, né? Porque a minha vida fica em off. Mas eu já considero isso daí como zóio gordo. Deu tudo errado, eu já considero como zóio gordo. E ele sabe muito bem que ele fica contando as coisas que ele vai fazer pras amiguinhas dele. Ele conta pros colegas também, o quarto deu errado. Aí, parou de dar errado. Ficou por quê? Porque ele ficou lá em Nova York, sem celular, sem contar pra ninguém o que tava acontecendo. Aí, como vai ter zóio gordo? Não tem zóio gordo, se a pessoa não sabe que tá tendo zóio gordo. E ele tá quietinho, ele sabe que é verdade. É o azar mesmo, do jeito que eu tô azarado. É zóio gordo, Portuga. Para de ficar falando pros outros que você vai fazer. Eu não falo. Pra ninguém? A única pessoa que eu falei que ia viajar, que não tinha como, é minha mãe, né? Foi me despedir e falei. Ai, Portuguinha, eu não acredito nesse Portuguinha. E também falei pro Clebinho, porque o Clebinho, ele ia ficar sem ir lá trabalhar. Aí eu falei pra ele, ó, férias aí pra você, meu amigo. Volta em janeiro. E minha mãe. Eu não acredito. Mas, ó, pra relembrar a nossa primeira viagem em Portuga que a gente fez, lembra? Que a gente comprou um dinossauro, que a gente trouxe um dinossauro pro Brasil. Apresento pra vocês aqui o dinossauro mascote. Porque antes a gente virava o dinossauro, né? Agora a gente tem um dinossauro mascote. Então faltou o hoverboard agora pra gente fazer um desafio de Nerf, lembra? Desafio de Nerf com o dinossauro e com o hoverboard. Hoje em dia o Portuguinha tem 5 segundos. Ele perderia pra mim fácil. Ficou bom, então? Mano, é muito ruim andar com isso, gente. Eu não tô zoando. Não tem como andar normal, ó. Ó, andar normal é impossível. Vamos tentar andar aqui, ó. O normal é esse, ó. Você anda com a perna aberta como se estivesse assado. Só queria apresentar mesmo o meu mascote James. James, galera, galera, James. Meu Deus, tá todo mundo olhando pra mim ali. Eu realmente não tô entendendo essa Flórida. Do nada tava frio pra caramba. Agora, tipo, tá normal. Simplesmente o tempo resolveu falar assim Não, vamos esquentar de novo. E eu acabei descobrindo que tem essa parte do hotel aqui que eu não conhecia. Simplesmente tem um laguinho aqui, ó. E ali pra frente tem um chafariz. Doido. Não sabia que existia aqui. Será que tem jacaré aqui nesse ambiente? Essa é a grande dúvida, né? Estamos na Flórida? É, meus amigos. Vamos passear pra caramba aqui nos Estados Unidos. Eu sei que eu já fui nessas cidades aí que eu falei que eu vou, mas é porque a gente já conhece e é mais barato também, né? Mas tem algumas cidades, assim, que eu tenho muita vontade de conhecer. Por agora, sim, vai ficar meio complicado de ir lá conhecer. Mas em breve a gente vai. Agora eu vou achar um hoverboard pra gente tirar um x1 porque o Portuga tá falando que ganha de mim. Vai apostar o quê aí, Portuga? Só pra saber mesmo. E o que você quer apostar? Você fala, cara. Não, você aposta. Eu vou pensar. Eu vou pensar. Mas treco no nariz dele aqui. Tô respirando muito melhor. É pra ver se ele não ronca. A gente comprou ali na farmácia. Mas eu acho que não vai funcionar, não. Sério. O que aconteceu hoje? Você tá de luto? Por que de luto? All black? Não, não tô all black. É vermelho. O que é vermelho, Portuga? A calça. Portuga, você tá doido, cara? Isso é vermelho, velho. Isso é vermelho? É vermelho. Um bordô, tipo um vermelho escuro. Mano, vai na luz ali pra eu ver, pelo amor de Deus. Que cor que você tá vendo? Preto. Mano, isso aqui é vermelho. Ferrou, então. É só uma catástrofe. Juro que você tá vendo preto? Tô. Essa daqui é a mesma cor que isso? Ah, mesmo naiva. É vermelho, velho. É um bordô. Pra mim é preto. Meu Deus, velho. É bordô? Não tô all black, não. E o Portuga, que foi ali no Shake Shack, falou pra mim assim, vem me buscar de carro. Aí eu falei, cadê a chave? Aí ele falou, tá comigo. Resumo, tô indo a pé. Depois vai vir os dois de a pé. Ainda bem que é perto, né? Dá uns 10 minutinhos aqui andando. Eu ainda tô estranhando o fato da gente não precisar usar máscara. Entrar assim nos lugares, tipo, sem precisar usar máscara. Mas eu acho que vai voltar. Em breve todo mundo vai ter que estar usando de novo, porque tá tendo umas variantes muito loucas. E aí o pessoal tá ficando doente de novo. E é uma gripe, mano. Quando fica frio, o bagulho fica louco mesmo. Todo mundo fica gripado. Eu fiquei gripado semana passada. Eu pensei que eu tava já com o bagulho. Mas na verdade era só uma gripe normal. Aí meio que confunde a nossa cabeça, né? E deixa a gente meio paranoico também um pouco. Mas é isso. Vou ver se eu consigo tomar mais uma dose da minha vacina aqui nos Estados Unidos antes de voltar pro Brasil. É, meus amigos. Até que não foi tão longe. Cheguei. Só tenho que encontrar o Portuga aqui em algum lugar. Mano, o bagulho vai começar a girar. E aquela luzinha pingando ali, gente. Você tá maluco, mano? Será que é rápido lá em cima? Eu quero que parar devagar. E é assim que finalizamos a nossa noite, nosso dia, nosso vlog, nosso tudo. Igual nos Estados Unidos. Comer no Burgão e o Portuga ali no contatinho, ó. Ele nem sabe o que eu tô no contatinho. Ele vai ver agora. Ele vai esconder o celular. Eu ia bater. Eu tô com a mão aqui, ó. Eu vi, hein? Tá no contatinho que eu vi, hein? Tá conversando, é normal. É normal com qualquer pessoa, faz. Você no blog não tem contatinhos? Contatinhos eu não tenho. Eu tenho amizades. Ah, tá. Entendeu? Entendi. É diferente. Aham. Portuguinha arregaçando no Burgão aqui, juntamente com batatinhas e uns nuggets. Não, peraí. Não me inclua nisso aqui, ó. Isso aí é seu. Eu comprei pra você. Obrigado, né, mano? Mas você deve ter comido também, certeza. Não, não comi não. Só pedi um milkshake. E uma batatinha pra mim. Igual você não tem batatinho, né? Exatamente. Tá meio difícil gravar aqui, porque a luz tá meio baixa, tá ligado? Mas, ó, obrigado por tudo, por ter comprado pra mim. Deus lhe pague, porque eu tô duro. Agora eu tô indo embora. Quem gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like pra nós. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Um beijo pra quem não quer.